Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. O assunto do Barão hoje são os resgates milionários que estão sendo pagos por empresas para hackers. É o sequestro do século XXI, né Barão? Sequestro de dados. Bom dia pra você. Fala Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo aí no Brasil. Exatamente, a gente está acompanhando aqui uma série de situações envolvendo hackers que atingem não só empresas privadas, mas também órgãos do governo. Ano passado, uma série de órgãos do governo americano acabou sendo alvo de hackers, ainda no meio da eleição presidencial. Só que, neste ano, o que está acontecendo é que cada vez mais empresas estão sendo vítimas desses ataques. A última vítima foi a brasileira JBS, que teve as suas fábricas aqui nos Estados Unidos, no Canadá e também na Austrália, sendo comprometidas. Inclusive com o diretor confirmando um resgate que foi pago de cerca de 11 milhões de dólares, algo significativo em criptomoeda. A empresa voltou a funcionar logo depois. Isso já tinha acontecido também com outra empresa, a Colonial, que fornece parte do combustível para metade aqui do país, toda a costa leste americana. A gente conversou sobre isso aqui na Band News, inclusive falando que está faltando gasolina em alguns postos, querosene de aviação para aviões. A empresa também foi lá e pagou cerca de 5 milhões de dólares em criptomoedas de resgate para esses hackers. O FBI diz que já conseguiu reaver metade desse dinheiro pago pela Colonial. E segundo o FBI, são hackers que atuam livremente na Rússia. Inclusive o presidente Joe Biden, que está na Europa, vai se reunir na semana que vem com o líder russo Vladimir Putin. E esse será um dos temas da reunião. Ou seja, os hackers que agem livremente na Rússia, atingindo e conseguindo lucrar com empresas aqui dos Estados Unidos. Além disso, o Congresso americano aprovou nessa semana um pacote de 200 bilhões de dólares proposto pelo Biden para ampliar a segurança aqui do país. Não é só para isso, mas esse é um dos fatores. O que se acha hoje é que há uma vulnerabilidade, quem diria, muito grande de órgãos públicos e também de empresas nos Estados Unidos. E eles vão tentar aumentar a segurança justamente para evitar esse ataque de hackers. Muito bem. E o Barão volta daqui a pouquinho no Band News Station, às 11 horas da manhã. Um ótimo fim de semana, meu velho. Valeu, até mais. Obrigado.